Eu quero tom por tudo, dias da mãe vovó, beijos, tchau! Eu venho aqui para te desejar um santo dia das mães, né? Na verdade, todo dia é dia das mães. A senhora também é tudo para mim, queria te agradecer por tudo, pedir perdão também pelas falhas, né? Peço a Deus todos os dias, né? Então que esse dia seja muito um dia brilhante, um dia cheio de alegrias. Então obrigado, mãe, e que Deus te abençoe muito, muito, muito. Amém! Mãe, eu queria dizer que a senhora é tudo para mim. Sou grato por tudo que a senhora já fez por mim, pelo meu irmão, pelo meu filho. Eu posso ter o privilégio de continuar comemorando esse dia com a senhora aí por muitos e muitos anos. Obrigado por tudo. Feliz dia das mães para a senhora. 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 Feliz dia das mães para a senhora.